Olá, esse é o segundo vídeo da série Como Sobreviver à Vida Corporativa e nele eu vou falar sobre como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Muitas pessoas veem essas duas partes como concorrentes, quando na verdade elas são complementares e fazem parte de um equilíbrio. Se a sua vida pessoal não vai bem, a sua vida profissional vai sofrer com isso e vice-versa. Portanto, é importante cuidar de tudo para que você viva no equilíbrio e se sinta bem, saudável e feliz. Eu vou ressaltar aqui cinco pontos que são essenciais para que você consiga fazer isso. Então vamos lá! O primeiro fator é o próprio trabalho. As pessoas costumam subestimar a importância que uma determinada função tem na sensação de propósito e, consequentemente, na disposição, produtividade e felicidade de uma maneira geral. Portanto, é importante lembrar que valor nominal do salário e status social de uma determinada função não é tudo na vida. Procure direcionar suas escolhas de carreira por valores mais sustentáveis no médio e longo prazo. Assim, a chance de você ter sucesso, sob todos os aspectos, é muito maior. Outro ponto em que as pessoas escorregam bastante é no número de horas trabalhadas. Com o passar do tempo e o acúmulo de funções, é normal que as pessoas passem mais horas trabalhando, mas isso tem um limite. Então, procure observar qual é o seu limite de horas diárias e semanais de trabalho a partir do qual a sua produtividade começa a cair e não ultrapasse esse limite. Se você começa a ultrapassar esse limite, você começa a produzir menos, mesmo trabalhando mais, e sobram menos horas para você cuidar de você no resto do tempo, fazendo com que a sua produtividade caia mais ainda. Então, não deixe esse ciclo vicioso começar e respeite os seus limites. Se você tiver mais tarefas para fazer além disso, delegue e priorize, mas não ultrapasse os seus limites, ok? O segundo fator é o seu sono. O sono é responsável pela manutenção básica do organismo e pela regulação de uma série de hormônios responsáveis pela disposição física, equilíbrio do humor e performance cognitiva. Se você dorme mal ou dorme pouco, corrija isso imediatamente. Uma hora menos de sono por dia já é capaz de te deixar mais disperso e mais lento. Então, não adianta dormir menos para trabalhar mais horas. A conta não fecha. Você vai ficar mais cansado, mais para baixo e até pode ficar doente por causa disso. Portanto, cuide já do seu sono. O terceiro fator é a alimentação. O consumo de alimentos muito pesados, processados e industrializados vai te deixar mais lento, menos disposto e até com humor pior. Não adianta comer uma feijoada na hora do almoço e querer ser produtivo o resto do dia. Não vai funcionar. Você já assistiu aquele filme chamado Super Size Me? O cara come fast food todo dia e em pouquíssimo tempo ele não está só mais gordo e menos saudável. Ele também está mais irritado e depressivo. Portanto, escolha sempre alimentos mais leves, mais saudáveis e frescos que você vai se sentir melhor e vai ser mais produtivo. Também evite longos períodos de jejum. Não adianta pular o almoço para querer trabalhar mais porque você vai ficar mais irritado, mais disperso e mais lento também. A conta não fecha no final do dia. Também procure levar com você alimentos frescos de rápido consumo para fazer lanchinhos intervalados, como frutas e castanhas. Assim, você vai ter o máximo de produtividade e o máximo de bem-estar. O quarto fator é vida social e lazer. Eu conheço gente que passa a semana inteira reclamando do trabalho e no final de semana se tranca em casa e fica babando na frente da televisão. Aí não dá, né? Dedique tempo para organizar o seu tempo livre e aproveitá-lo ao máximo, fazendo coisas que você gosta, em lugares que te fazem bem e com pessoas que você ama. Sejam elas seus colegas de prática esportiva, pessoas da sua religião ou pessoas da sua família. Isso vale para aquela meia hora num dia de semana que você vai ler um livro que você está afim até aquelas tão sonhadas férias que você passa meses planejando e sonhando. Tudo isso contribui para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Então, mãos à obra! O quinto fator é atividade física. As pessoas tratam a atividade física como um complemento, algo a mais para melhorar a saúde. Mas isso não é verdade. Atividade física é que nem escovar os dentes. Tem que fazer. Não tem desculpa. Ainda mais para quem passa o dia todo sentado prestando atenção em alguma coisa. Exercitar o corpo e relaxar a mente é essencial. Pelo menos 30 minutos por dia, no mínimo 5 vezes por semana. Quem não faz atividade física fica mais cansado, menos disposto, menos produtivo e adoece com mais frequência e mais precocemente. Eu sei que equilibrar esses 5 fatores pode ser bastante desafiador. Mas o resultado de tudo isso é o seu bem-estar e a sua felicidade. Então, vale muito a pena tentar. Escreve aqui nos comentários como que você tem feito tudo isso e quais as suas dificuldades. Vamos conversar. Um abraço! Um abraço! Um abraço!